Olá meus queridos alunos minhas queridas alunas tudo bem com vocês vamos para o último estudo de mercado ao vivo deste ano onde eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo meu operacional baseado em análise técnica purista vou mostrar para você o passo a passo nesse vídeo como você pode fazer para encontrar as melhores regiões para você operar no pregão de amanhã e também como você pode entender as próximas movimentações que o preço pode fazer ali no nosso gráfico utilizando todo o conceito baseado na análise gráfica pura análise gráfica simples queria agradecer a presença de todos vocês aqui queria agradecer também toda a parceria ao longo desse ano e dos últimos anos queria desejar a todos vocês um ótimo natal um ótimo ano novo que 2021 seja melhor que 2020 vamos juntos e não deixe de dar o like nesse vídeo se inscrever no canal compartilhar com seus amigos e comentar aqui abaixo bom pessoal ontem eu falei para vocês que o mercado hoje poderia ser um pouco ruim né então a gente tem aí a prova disso mercado estava trabalhando dentro de uma leitura macroeconômica de um canal de alta canais de alta a gente busca reversão para baixo tá como o mercado estava bem distante é muito ruim as as operações que a gente teria para fazer ao longo desse dia o mercado começa abrindo ali na região superior aqui do canal certo é uma região vendedora se o mercado por esse fundo a gente tinha uma linha de tendência que daria start na movimentação mercado ele rompe a linha de tendência mas não perde o fundo importante então ele continua na tendência de alta tá a partir desse momento é a gente continua no movimento de alta o mercado vai subindo perde o canal descaracteriza o canal tá quando ele perde o canal para cima ele descaracteriza o canal e vira linha de tendência então aqui a gente tem atualização da linha de tendência para cá e né que aqui que depois o mercado atualiza através desse fundo aqui também e a gente atualiza o fundo aqui pô gabriel porque você não compra aqui eu não gosto de continuidade eu gosto de reversão os movimentos melhores que eu entendo são os movimentos de reversão porque para ele reverter ele precisa fazer ali um movimento mais forte que o movimento anterior então é por isso que eu gosto de movimentos revertidos e ali a gente tem o mercado perdendo além de tendência perdendo último fundo com quem é no gatilho ele volta a testar justamente no 38.2 do mercado onde ele dá a venda e a gente projeta ali o alvo que seria 100% dessa perna aqui pra cá você tem ali o trade de hoje basicamente feito dessa forma e o que agora a gente pode apresentar para amanhã este movimento inteiro sendo como onda inicial onda 1 este movimento como sendo onda 2 e um possível movimento de continuidade como sendo onda 3 buscando inclusive o princípio do ventilador um ponto busca o outro então a gente tem aqui uma leitura de regiões vendedoras para o ano de amanhã principalmente esta região próximo ao 61.8 que é uma região bem forte e se a gente descer e romper a mínima e confirmar a gente pode esperar o índice aqui na linha de tendência certo bom dólar que que nós temos o dólar nós tínhamos aqui essa esse canalzinho de alta que acabou se formando o mercado rompe o canal e eu disse para vocês que o mercado poderia abrir próximo a essa região de fundo mercado abrir o próximo região de fundo como ele abrir o próximo região de fundo o que que nós fazemos como ele perdeu essa região de fundo no gap você traça aqui a nossa linha de tendência a nossa retração de Fibonacci perdão você tem aqui o 38.2 dando a nossa venda justamente nas costas do canal lá no 38 indo buscar a mínima que aqui depois o mercado reverte arma o pivô de alta faz um fundo marca fundo anterior e volta a testar região acaba ficando consolidado que inclusive é esta leitura aqui que nós vamos utilizar para amanhã que é esse canalzinho que nós temos aqui juntamente juntamente aí com uma leitura macro que seria esta figura dentro desta figura nós temos aqui uma perna e esta perna está trabalhando nos 38.2 e isso aqui está trabalhando que para nós seria teoricamente uma onda complexa uma bandeira de continuidade de uma onda simples para que o mercado possa buscar esse fundo então vamos ficar atentos que também existe possibilidade vendedora no dólar tá a gente vai ficar atentos a esses dois ativos gráfico de 60 vamos falar de forex jingle bell jingle bell jingle all the way dom 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 o euro dólar mercado saiu da nossa da nossa consolidação nós vamos buscar agora um ponto de retração principalmente essa linha de tendência para a gente dar segmento ao movimento importante inicial aí gbp usd mercado não retraiu no 38.2 a gente vai esticando nossa movimentação até o ponto do mercado retrair encontrar um ponto importante para ele fazer essa retração o sd jpy e o mercado está trabalhando ali na linha de tendência ele fez um toque bem interessante aqui não está no frame menor você deve ter conseguido pegar essa venda e ele está avançando descaracterizou o canal como descaracteriza o canal a gente passa a trabalhar aqui agora com essa leitura deste ponto aqui e como nós temos esse ponto aqui a gente deve buscar a retração desse movimento que coincidentemente né ó vai bater ali na linha de tendência certo pessoal mais uma vez muito obrigado a todos espero que vocês tenham gostado desse ano vejo vocês em 2021 fiquem com deus e até a próxima jingle bell jingle bell e aí e aí e aí